Olá, boa noite, quinta-feira radical no nosso programa, são as provas eliminatórias do Winter X Games, e hoje traremos o snowboarding na categoria Slop Style masculino, então prepare-se, este é o melhor da ESPN Internacional. Big Bear Lady California, temperaturas abaixo de zero, nunca existiu uma competição como esta, mais de 160 homens e mulheres doelarão e mostrarão suas garras, cada competidor terá que unir o equilíbrio, força, agilidade, controle e ultrapassar todos os limites. Vamos na etapa do Duo Downhill com MC Tiof, o Super Mudpint, o Big Air com Peter Lime, transformando sua física em surrealismo. Tiffany Labine mostra sua técnica no Ice Climbing. Alex Lowe conquista o gelo. Todas as atenções para a April Lawyer que ataca em três modalidades, duas na prancha e uma sobre rodas. É sua terra natal e todos sortem por ela. Já deu para sentir as fortes emoções que vem... O milagre da praia. Luis quelle a tira. O milagre da praia. Serão grandes para a gente. Tela grita de casa como o noivelo. Quanto a gente parece estar tão bonita. Tchau, tchau.